Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães nos seus canhões Guardava o meu botoque, ensaiava um rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim? Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Sim, me dei a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar Agora eu era um bobo a perguntar O que é que a vida irá fazer de mim?